Ministro, vamos agora a Florianópolis, Santa Catarina, falar com a rádio DESC-FM, a rádio da Universidade do Estado de Santa Catarina, Salvador dos Santos. Bom dia. Bom dia, Kátia Sartori. Bom dia, ministro Haddad. Muito bom dia. Bom, ministro, a minha questão, ela mais ou menos entra no clima desta anterior. Eu diria que uma das observações do meio universitário é a falta de materialização de projetos, de pesquisa, que custa muito tempo e dinheiro e se transformam em poucas patentes. Existe uma área da Universidade brasileira que critica muito isso. Então, eu pergunto duas coisas para o senhor. Existe uma previsão de alteração dessa rota, de que se transformem em mais patentes essas pesquisas? E a sua opinião sobre a internacionalização das universidades? O senhor acha que nós estamos além, aquém ou estamos dentro da necessidade? As universidades brasileiras, Salvador, têm que se abrir mais para o mundo. Isso não tenho dúvida disso. Essa é uma das razões pelas quais nós criamos um programa sob o comando da presidenta Dilma, chamado Ciências Sem Fronteiras, que é justamente o desejo de enviar 100 mil brasileiros em quatro anos para cursos em universidades estrangeiras de ponta, de excelência, e que vão trazer para o Brasil mais conhecimento, mais experiências e vão contribuir com a internacionalização da nossa ciência. Contudo, há uma anomalia no Brasil. Enquanto, no mundo desenvolvido, quem registra patentes são as empresas, aqui a expectativa é que as universidades registrem patentes, o que não é muito razoável. O que nós temos é que promover a inovação no mundo do trabalho, nas empresas. Quer dizer, o empresário brasileiro ainda é um pouco refratário à inovação. Nos Estados Unidos, as patentes não são registradas em nome das universidades, são registradas em nome das empresas. Você conhece as grandes empresas de inovação no mundo e elas são detentoras das patentes. Aqui a expectativa é que a universidade cumpra um papel que, na verdade, não é dela. O papel da universidade é produzir conhecimento científico. E a nossa universidade está produzindo cada vez mais. O que nós temos que promover é uma interação entre o mundo acadêmico, o mundo da ciência e o mundo da produção, para que, como a Petrobras, por exemplo, ela se apropriou do conhecimento científico produzido nas universidades e hoje tem uma engenharia de produção de extração de petróleo que é reconhecida internacionalmente. Quando você pensa, por exemplo, na Embraer, que foi lá em São José dos Campos, ela se apropriou do conhecimento produzido pelo ITA. O Instituto Tecnológico da Aeronáutica, que produz conhecimento de ponta e que foi apropriado pela Embraer e que produz aviões exportados para o mundo inteiro. A Embrapa, que é uma empresa estatal, não é uma empresa pública, se vale do conhecimento das universidades. Os servidores da Embrapa, os funcionários da Embrapa, são, em geral, formados nas universidades brasileiras e conseguiram traduzir aqui o conhecimento no aumento da produtividade da agricultura brasileira, que é reconhecido no mundo inteiro. O Brasil hoje tem uma agricultura de ponta. Então, você veja que o trabalho de traduzir conhecimento em tecnologia não pode ser só da universidade. E, muitas vezes, nós cobramos na universidade um papel que não é dela. Então, nós temos que sensibilizar o empresariado brasileiro para investir mais em inovação. Ele tem que destacar parte dos lucros crescentes que ele oferece, o dinamismo da economia, e investir. E, muitas vezes, esse investimento tem que ser feito em longo prazo, porque você não colhe resultados de inovação no curto prazo. Se você pegar uma empresa como a Apple ou a Microsoft, quanto que eles investem em ciência e tecnologia para produzir o que produzem, as inovações que produzem? Mas é aí um ímpeto inovador do empresário, que se vale do conhecimento produzido pelas universidades.